Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho, se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada, e tu aceita Ô mulher, realizo, tudo que me pedi hoje Representa na sentada, que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo, tudo que me pedi hoje Representa na sentada, que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo, tudo que me pedi hoje Representa na sentada, que eu dou iPhone com tudo Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo, eu puxo um 14, na tua check, bota o fortão Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo, eu puxo um 14, na tua check, bota o fortão Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo é puxa o forte e na tua check bota o fortão E se antes de ser pinha o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão 22022 é lá venim Não me quer depois disso que tá fácil E é o bala do galodão De cantinho sai que pera não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita O moleque é aliso Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E os iPhone fortinhos, tão fortinhos Ela diz que não Seu cabelo eu puxo o forte e na tua check bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Seu cabelo é bucho forte, e na tua checa bota o forte Esse iPhone forte, tô forte, ela diz que não